Meus irmãos, a paz do Senhor, abraçou a Bíblia no capítulo 1º do livro do profeta Daniel. O profeta Daniel, capítulo 1º, nós vamos ler um versículo e na ministração nós vamos destacar tantos outros. Daniel, capítulo 1, versículo 3, vamos ler. Essa é uma noite feliz, como todas as noites, que o povo de Deus se reúne em torno do nome dEle. Minha palavra hoje é palavra de gratidão pela vida do pastor Massim. Bem verdade que ele falou ontem comigo, em cima da hora, meu Deus, é uma confiança que só Jesus, não é? Mas é um amigo, sou amigo da sua família, sou amigo dos seus filhos e nós realmente não somos amigos só aqui. Nós temos uma vida de conversa, de conselhos, junto com meu amigo pastor Milton também, muito bom revê-lo. A esposa do pastor Massim, a pastora, Milton, meu amigo, Milton do céu, meu Deus, pastor Davi, meu amigo. E fiquei muito feliz em rever o pastor Samuel. O pastor Samuel é um homem que está na estrada aí há muitos anos. E ele é amigo de um grande amigo meu também, pastor Ari, temos um amigo em comum lá em Coracê. Bom revê-lo, todos os cantores. Eu estava vendo que talento, não é? O Wesley, é um talento, não é? Que voz, coisa boa, não é? A gente tem que fazer um culto só para vocês cantarem assim, para nós. A gente ficar sentado e vocês cantando. O pastor ali, André, também é talento. Deus abençoe vocês. Eu não vou demorar porque a programação é extensa. Mas escute, quem achou Daniel 1, versículo 3, diga, eu achei. Eu achei. Reverência. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Eu gostaria muito que você redobrasse a sua atenção, porque, infelizmente, existem na nossa geração alguns crentes que não gostam de ouvir a palavra de Deus. Geralmente, na hora da palavra de Deus, eles saem, vão lá para fora, vão beber água. Eu não entendo porque que eles têm, eles são contra a palavra de Deus. Mas nós temos que entender que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E o texto diz que aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Eu gostaria de, essa noite, exaurir três lições que perpassam, aqui o capítulo primeiro do livro do profeta Daniel. É bem verdade que o profeta Daniel, esse livro, com os seus doze capítulos, eles podem ser perfeitamente divididos em duas etapas. Para nós entendermos o livro do profeta Daniel, nós precisamos dividi-lo em duas partes. A primeira parte vai do capítulo um ao capítulo seis, que nós chamamos a parte histórica do livro. Onde nós teremos algumas narrativas conhecidas de todos, não é? A estátua, a alimentação, o cativeiro, a festa ali de Beltzazá. Todos esses seis primeiros capítulos formam a primeira fase e a primeira parte deste livro. A segunda parte do livro do profeta Daniel, começa no capítulo sete, vai até o capítulo doze, que nós chamamos parte profética ou parte escatológica. Aí nessa parte nós deveríamos chamar o pastor Napoleão Falcão para nos ajudar aqui, porque de escatologia realmente eu sou um fracasso. Mas quando se divide esse livro nessas duas partes, nós vamos entender que misturam-se histórias com profecia. História com acontecimentos futuros. E eu estava percebendo que o Daniel, ele serviu basicamente quatro reis. E esses quatro reis aparecem no livro de Daniel. Daniel serviu, lógico, o primeiro rei, que é o rei verdadeiro, o rei imortal, o invisível, o eterno, o poderoso, o grande, o único, o suficiente, o que não pede permissão, o que decreta, o que manda, o que troca, o que faz, o que governa, o que abre, o que tem. Daniel serviu, o rei verdadeiro, aquele que tira do trono, coloca no trono, os reis passam, mas ele continua. Aquele que é, aquele que era, aquele que será, aquele que tem, aquele que vai te abençoar, aquele que vai decretar a tua vitória, aquele que vai assinar um decreto dizendo, chegou a tua vitória, chegou a tua hora. Não, você não entendeu, eu vou falar só para esse lado, eu não quero mais falar com vocês, só com esse lado. Daniel serviu, aquele Deus que Nabucodonosor morre, Belsasar morre, Dário morre, mas ele continua vivo, governando, poderoso, extraordinariamente. Então, o primeiro rei que Daniel serviu, pastor Samuel, foi o rei eterno, aquele que nós adoramos. Também ele serviu a Nabucodonosor, que por sinal, depois do Aramfel, ou chamado Hamurabi, que aparece lá em Gênesis 14. Talvez o rei Nabucodonosor, dos reis caldeus, ou dos reis babilônicos, fosse o mais famoso. Depois ele serviu a Belsasar, depois ele serviu a Dário. Agora vale a pena dar uma glória a Deus, porque todos esses reis já morreram, já passaram, não existe mais, entraram na história. Nós lembramos de algo, alguns lampejos, mas aquele que está assentado, com o cetro na mão, dirigindo, governando, ele está tão vivo, que ele está conosco aqui esta noite, nos abençoando. Mas, para não tomar o tempo de todos os colegas, olhe para mim, eu gostaria de perceber três lições no capítulo primeiro. Olhe para mim aqui, por favor. O capítulo 1 do livro do profeta Daniel, ele é o capítulo, em conjunto com o livro de Jeremias, em conjunto com alguns profetas antes do cativeiro, é que revela-nos a história do cativeiro babilônico. Todo mundo sabe, não se preocupe com esse número, não se preocupem, mas no ano 722, não se preocupe com isso, a Síria levou para o seu cativeiro as dez tribos do norte. Aí no ano 508, não se preocupem também com isso, no ano 586, Nabucodonosor levou a nação de Judá para o cativeiro babilônico, ou seja, dez foram para o cativeiro assírio e dois foram para o cativeiro babilônico. Nós não temos informações sobre os cativos ali do reino do norte, nós só temos informações do cativo do reino do sul. Nós não sabemos o que aconteceu com essas dez tribos, evaporaram, foram destruídas, não existe mais. Mas nós sabemos que essas duas tribos, Judá e Benjamin, foram levados ali para o cativeiro babilônico. Só que para as dez tribos, parece que o cativeiro foi muito ruim, mas para as duas tribos, o cativeiro foi muito bom. Por quê? Porque lá no cativeiro aparece o nome de pessoas. Quer dizer, eles estão cativos, mas os seus nomes são chamados, são falados. Lá no cativeiro, eles são abençoados. Lá no cativeiro, eles continuam sobrevivendo. Não, você não entendeu. Agora, não quero mais falar com vocês, só com esse lado aqui. Por exemplo, quando eles chegaram no cativeiro babilônico, o texto diz que Nabucodonosor... Está aqui, está aqui na Bíblia. Eu não escrevi a Bíblia. Não fique com raiva de mim. Eu não escrevi, eu só tento traduzi-la. Então, o Nabucodonosor chama o Aspenath e diz, olha, eu quero promover... Olha, se tu não entender exército, eu quero promover alguns dos cativos aqui. Promover. Como é que eu vou promover alguém que é cativo? Como é que eu vou promover alguém que eu tenho domínio sobre? Como é que eu destruí todas as casas, destruí o tempo, destruí as peças, destruí todos eles? E por quê? Aí alguém diz assim, alguém, pastor Marcinho gosta disso. Alguém diz assim, não, Nabucodonosor está fazendo isso porque ele é bonzinho. É que ele está arrependido do que ter feito com a nação. Então, ele está querendo aliviar a sua fama. Não é verdade. Desculpe, não precisava gritar. Outros dizem assim, ah, é porque existia uma lei no código de Hammurabi. Não se preocupe com isso. Mas em Gênesis 14, tem um homem chamado Aramfel, que ele constituiu 300 leis e as escreveu em pedras. Também não se preocupe com isso. Eu preguei muito em Londres, mas é mesmo lá que é muito melhor do que lá. Já vou logo dizendo. Mas lá em Londres tem um museu onde tem essa pedra com as 300 leis do código de Hammurabi. E eu, como historiador, eu gosto muito. Então, esse homem, ele conseguiu juntar, fazer 300 leis que unisse todas, por exemplo, é São Paulo, unindo todas as cidades paulistas em torno de São Paulo. E é interessante que alguém quer dizer que quando Nabucodonosor pede para as penais, que ele perceba alguns jovens ali, alguém diz, é porque a lei do código de Hammurabi manda ele fazer isso. Também não é verdade. Porque eu consultei as 300 leis e em nenhum momento eu vi. Não tem. Primeiro, essa promoção não é bondade de Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor é ruim. É ruim. A terceira vez, hein? É ruim. É tão ruim que Deus fez ele comer capim. Porque ele não quis dar glória a Deus. Então, não é bondade. Descarte. Não é lei. Então, por que ele quer promover alguém no cativeiro? Está na Bíblia. Segundo o Reis, capítulo 20, versículo 18, A Bíblia diz que antes do cativeiro. Estou com uma graça. Antes do cativeiro. Deus usou o profeta Isaías e disse assim, Diga para Ezequias que a nação de Israel será levada para o cativeiro. Mas lá eu vou abençoá-los de uma forma poderosa. Eita, se tu não entender essa, eu vou embora. Não é bondade de Nabucodonosor e nem lei. O que aconteceu é que Deus já havia falado antes. Deus já havia determinado. Vão para o cativeiro, Mas lá eu vou abençoá-los. Lá eu vou abrir a porta. Lá eu vou... Não, se tu não entender essa, eu vou embora. Cativeiro não vai impedir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Levante a mão e dê o teu melhor glória a Deus. Agora diga para o teu irmão, Tu tá no cativeiro? Diga pra ele, tá no cativeiro? Opa! Tu não vai morrer não. Deus vai te prosperar lá dentro. Vai abrir porta. Vai te promover. Ei, tô sentindo uma graça. É dentro desse cativeiro Que Deus vai fazer uma obra tão especial. Porque Deus não precisa que tudo esteja bem pra te abençoar. Ele gosta quando tudo tá ruim. Ele gosta quando tudo tá fechado. Ele gosta quando todo mundo tá dizendo não. Ele gosta de ver o camarada aí agora. Vai pisar no cativeiro, mas vai entrar com a promessa de prosperidade. Então não é bondade nem código. É simplesmente Deus. Eu tenho uma birra quando coloco o nome de Deus depois de coisas na Bíblia. É, é. Tô fazendo a mentoria. Minha segunda mentoria é a teologia do Pentateuco. Se você quiser estudar até setembro. Estamos estudando. Nós estamos fazendo a transliteração de Gênesis, Êxodo. Os cinco livros. Ó, Gênesis capítulo 22. Deus disse assim. Tá naquele texto que Deus vai provar Isaac. É Abraão. Sim ou não? É interessante que Gênesis 12 é Abraão. Gênesis 22 é Abraão. Vou falar só pro cenegrafista agora. Porque ninguém tá prestando mais atenção. Ó, Gênesis 12 é Abraão. Deus disse sai. Ou seja, você rompa com seu passado. Gênesis 22 é Abraão. Rompa com seu futuro. Mate Isaac. Deus quer que ele rompa com o passado e rompa com o futuro. Que errou. Só que tem um detalhe. Diz assim a Bíblia. Tem uma... Eu só conto algumas traduções. Pode ter. Tem uma tradução que diz. E depois dessas coisas provou Deus... Essa tradução não tá certa. Porque prova não pode vir antes do nome Deus. Não pode. A tradução correta é... Depois dessas coisas... Deus... Provou. Porque o nome Deus vem antes do verbo provar. Porque quando Deus vem antes de tudo... Aí, meu irmão, você passa... Sobrevive... Eu vou ficar só falando aqui e tu vai dar glória. Se Deus estiver depois da prova, depois da noite, depois do choro, tu não sobrevive. Mas se ele estiver antes... Deus vai te abençoar. Primeiro... Não vou demorar, não. Não precisa falar 50 minutos para os irmãos entenderem. Primeira lição é... Ah, tá. Segunda lição agora. Vamos lá. Puxa, hoje... Essa noite tá maravilhosa. A segunda lição... Agora... Olha pra cá. Segunda lição diz assim. O verso 6, pastor Massim. Entre eles... Achavam-se Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Que eram da tribo de Judá. Aí o chefe dos eunucos lhe disse. Olha só, pastor. O chefe dos eunucos lhes deu. Quem deu outro nome foi o chefe dos eunucos. Eles receberam o nome. Ah, deixa eu explicar uma coisa. O nome Daniel. Deus é meu juiz. Olha pra minha mão aqui. Todo nome que tem El... Deixa eu já ensinar isso pra vocês. Nós temos Daniel e Misael. O sufixo El no hebraico significa que eles têm Deus no nome. Aí vejam. Ananias e Azarias, o sufixo Is, também é um nome divino. Todos os quatro receberam nomes divinos. Todo nome na Bíblia El, Samuel. Daniel, El, Melec, significa que Deus está no nome. Uma vez eu estava... Eu não entendo porque crente agride outro crente. Eu queria entender. Por que que tem crente mal educado? Eu estava explicando que Raquel é o único nome na Bíblia que tem o sufixo El, que Deus não está no nome. No nome. Porque Raquel significa o velho. Aí terminou o culto e ela veio, gritou comigo, cuspiu em mim, babando. O senhor disse que eu não tenho... Eu digo, eu nem sei quem é a irmã. Ela pensou que eu estava... Ela era a Raquel da Bíblia. Olha a petulância da irmã. Ela não quer ser Leia, ela só quer ser Raquel. Porque a Leia... A Leia da Bíblia é muito feinha. A única... A única parte bonita de Leia são os olhos. A Bíblia diz no hebraico. E Leia tinha olhos baços. A palavra baços no hebraico significa um olhar bonito. Então, a única parte linda em Leia era olhar. Então, era só fixar o olho no olhar, não é? Mas ela disse, mãe, eu nem sei quem é a senhora. E há um detalhe. A senhora já prova que nem na sua vida a senhora está em Deus. Porque se a senhora tivesse Deus na sua vida, a senhora não estava brigando comigo. Por que a senhora não briga com Satanás? É porque tu tem medo dele, né? Tu quer brigar comigo. Então, o nome El significa que Deus está no negócio. Olhe para mim. Só que quando houve a determinação da troca dos nomes, eles não se importaram. Ah, pode deixar. Aí, o Daniel passou a ser Beltzazá. Os demais passaram a ser chamados Sadraque, Misaque e Abidneu. A palavra Beltzazá, uma das raízes no mundo caudeu, significa tesoureiro de Nebo. Ou seja, resumindo, todos os quatro nomes de nomes divinos passaram a ser nomes em homenagens a deuses pagãos. Mas eles não reclamaram. Sabe por quê? Qual é a lição? É que podem trocar o nome deles, mas não conseguiram trocar a fé que eles tinham em Deus. Eu vou profetizar isso e se tu não der glória a Deus, eu vou embora mesmo. Podem trocar o teu nome. Pode te chamar do nome que eles quiserem. Porque quando Deus falava com Daniel, ele não sabia quem era Beltzazá. Deus nunca disse Beltzazá, porque não foi esse o nome que Daniel era conhecido no céu. Ele só era conhecido como Daniel. Então, não importa o nome que estão me dando ou o nome que estão te dando. Lá no céu, Deus não sabe quem é Beltzazá. Deus só chama ele de Daniel. Bata na mão do teu irmão e diga assim, vão trocar o teu nome, mas não vão trocar a tua identidade, a tua fé, a tua comunheta. É pra você dar glória. Lá no céu, Deus sabe quem você é. Eu tô sentindo uma graça. Não, não, não. Levante a mão e dê o teu melhor glória a Deus aqui. Lá no céu, Deus sabe quem você é. Trocaram o nome, mas não trocaram a identidade. É um detalhe, ó. Aí eu comecei a pesquisar. Um minuto, rapidinho. Só nesse parênteses. Eu comecei a ver, por exemplo, a Ana. Trocaram o nome de Ana. O nome dela era Ana. Mas o Eli chamou-a de embriagada. Trocou o nome. Porque a oração dela é uma... Irmão, pensa na... Hoje você diz assim, Ana, ficar preocupada pra ter filho é a nossa cultura. Mas a cultura judaica, a mulher que não tem filho, o marido poderia, conforme as leis, como aconteceu com Abraão. Vocês sabem disso. Então, a mulher, ela precisava gerar, porque é descendência. Ó, descendência é uma coisa, geração é outra. Não, eu vou embora se tu não entender. Quando Abraão... Quando Abraão pede pro Eliezer jurar, colocando a mão na coxa, ali não é geração. Só morreria em 40 anos depois. Ali é descendência. Jurar na coxa, não é daqui a 40 anos. Jurar na coxa é daqui até o final da vida. Então, a mulher precisava gerar filhos. Então, e por que? O detalhe. O Eucana amava a Ana. Mas quem dava filhos é a Penina. Só que a Penina é aquele crente que está sendo abençoado e humilha o outro. Ele não vibra com a benção dele. Ele quer a benção pra mostrar. É isso que Penina fazia. Ora, tudo bem. Mas Ana podia pegar a lei e não quis fazê-la. Ana podia dar outra... Não quis. Ela disse, eu vou orar. E quando ela está orando de angústia, o Elie está meio quebradinho já, né? Diz assim, está embriagada. Trocaram o nome dela. Sabe por quê? Porque a oração de Ana é de angústia. Você sabe o que é isso. Só você sabe. Você sabe o que é oração de angústia, de desespero. Coração, né? As palavras são oralizadas amargamente. Mas eu gosto muito de Ana porque mesmo na angústia, ela nunca colocou Penina na sua oração. Ana nunca disse assim, Senhor, me dá um filho pra que Penina veja. Meu Deus! Ela disse, me dá um filho, porque eu te darei de volta. Se você acredita na Bíblia, amém. Mas enquanto você colocar Penina na tua oração, Deus não vai responder. Tira ela da história. Porque tem crente que é assim, vão nos humilhar, vão te ferir. Olha, eu estou estudando sobre a jumenta de balão. Olha o nível que eu estou. Jumenta de balão. Aí Deus me deu um estudo sobre três pontos na jumenta. Ela viu o anjo três vezes em três situações. Está na Bíblia. Ela foi espancada e ela falou. Mas ela não tem cordas vocais, porque os animais produzem sonhos. Mas por que que ela falou? Está na Bíblia. Deus fez ela falar. Deus está em primeiro lugar. Quando Deus está, até a jumenta fala. Não, não, não. Peraí, peraí. Rápido, senão eu esqueço. O que mais me... O que me impressiona não é a jumenta falar, porque onde Deus está, eu acredito tudo. O que me surpreende é o balão não correr e ainda dialoga com ela. Ela não é. Estou na Bíblia ou não estou, meu brother? Ele bate um papo com ela. Também tu quer ficar passando minha perna aí nas... Por que que ele não corre? Fala a verdade. Se tu passa perto de um gato. E o gato diz, oi? Oi? Ei. Estou mentindo aqui. Eu vazo, eu vazo. Eu vou embora. Já pensou qualquer animal? Eu, pão do senhor. Aí, ó, vaza. Você assusta ou não assusta? Mas o camarada fica brigando com ela. Aí é por isso que Josué chama. Aí alguém, ah, o profeta. Se tu chamar balão de profeta, eu vou embora. Josué diz que ele é um adivinhador. Ele está tão acostumado com esse estranho ruim que ele não se assusta. Ele está tão acostumado com essas forças ocultas, bom, entendeu? Que ele é, porque a culpa é tua. E se tu não me obedecer, eu te espanco de novo. Agora, sabe o que é interessante? É que a jumenta estava protegendo o jumento. Não, não é sério. Não, eu quero seriedade. A jumenta estava... E ela estava... Porque o anjo, a teofania, a teofania, a teofania, a aparição de Deus de forma de um anjo, está lá para dar-lhe uma espadada nele. Então, ela... Protegendo, o que ela recebe em troca? Espancamento. Quantas vezes você é espancado porque você está fazendo o bem? Deus me trouxe aqui hoje. Boa! Para dizer a você que você está sendo espancado porque você só quer ajudar. E você está sendo espancado, ferido, por alguém que você está só ajudando. Mas não desanima, não. Ah, eu vou largar de mão. Não larga, não. Porque Jesus nunca largou ninguém. Largaram o no. Mas ele nunca largou. Você está sendo, às vezes, você faz tudo pelo teu marido e ele é grosso, vice-versa com a esposa. Às vezes com o filho, agora com o irmão da igreja. Quer dizer, tu protege e recebe em troca espancamento. Mas Deus está dizendo para você que vale a pena. Porque se você desistir, é inferno que espera por nós. Ou é céu, é inferno. Quando a jumenta falar, a serpente falava. Ou alguém não conhece. Aliás, Milton, tem quatro coisas sobre a serpente. Querem ouvir ou não? Primeiro, sua astúcia. Segundo, sua capacidade de falar. Terceiro, criatura de Deus. Quarto, instrumento de Satanás. E ela fala. Ah, e é um detalhe, meu brother. Ela falou uma vez, mas nunca mais. Porque quando ela... Ah, se a mulherada não der glória a Deus, eu vou embora agora. Não, calma. Vou falar para você. Quando alguém diz, Eva pecou. Mostra na Bíblia, aonde Eva pecou. Eu desafio. Paulo, que é o maior teólogo do Novo Testamento, ele diz que Eva foi enganada. Quem pecou foi Adão. Romanos 5. A Bíblia diz por um homem, não diz por uma mulher. Só isso? Tchau. Fecha o culto. Eva pecou. E eles babam ainda, né? Quando falam sobre Eva. Ah, eu já preguei aqui. Eu já preguei aqui sobre Eva, né? Que ela já nasceu grande. Nunca foi criança. Ela já nasceu casada. Quando ela abriu os olhos, Deus disse, está aí teu marido. Ela não teve direito de escolha. Ou era ela ou o elefante. Se não, o Adão é melhor. Estou na Bíblia ou não estou? Então, pelo amor de Deus, meu irmão. Eva nunca foi criança. Eva nunca quebrou um copo. Eva nunca empinou uma pipa. Jogou uma bolinha de gude. Eva nunca viu Pokémon. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Ela já nasceu. Ela nasceu adulta, grande. Quem ensinou Eva a tratar de filhos? Ela não tem um exemplo. Não tem outra mulher com outro filho para dizer, olha, a mamadeira. Eita, eu estou com uma graça. A mamadeira não pode ficar muito quente. Ela aprendeu com a vida. Aí vem os camaradas detonar. Se Deus não jogou fora, quem é você para jogar fora, rapaz? Ela já nasceu. Meu Deus, hoje nós temos zap. O pastor Marcinho às vezes me liga quatro horas da manhã. Está no carro. E três. E eu digo, meu Deus do céu. E a gente está numa loucura. Ele fala aqui, chora aqui. Conta uma piadinha ali para ver se a coisa melhora. Eva não tinha. E a hora que ela foi falar, a serpente, foi logo com a serpente. Quando ela foi falar, a serpente disse assim, não. Pode comer. É bom. Não vai morrer, não. Vocês serão igual Deus. Sabe o que é Deus no hebraico ali? Construtores de mundos. Eu não vou mexer no Éden, não. Deixa quieto. Então, escute. Deu para entender? Só que quando ela cai, olha para mim. Aí ela foi enganada. E Adão come consciente. Por isso que Paulo diz, por um homem. Aí, Deus, mesmo assim, Deus nunca deixou de visitar o homem, né? O homem está jogado, escondido. E Deus disse, opa, chegou a minha hora. Vou dar. Chegou a minha hora. Eu vou dar um alôzinho para a minha criação. Eu vou dar um alôzinho para o Adão. Vou ver como é que ele está. Aí tem gente que diz, ah, Deus, agora entrou com o chicote no web. Não, eu quero que alguém me ensine aonde está. Só se eu botar no livro de Macabeus. Aí Deus disse assim, Adão. Interessante que Adão nunca, Deus nunca chamou Adão. Porque, opa, Adão já se apresentava. Mas agora, é interessante. O homem está caído com a mulher, mas Deus está dizendo, Adão. Adão. Quer dizer, ele mesmo caído, Deus sabe que é Adão. Mesmo jogado, Deus sabe quem é ele. Olha, eu vou profetizar algo aqui. Olha aqui para mim. Aí, Adão. Ah, eu tive medo. Nunca existiu medo no relacionamento deles dois. Nunca tem medo. Só que o medo parte do homem. É o pecado que faz o homem entender. Você está com medo de quê? Aí ele diz, não, é porque... Ah, Vitor, a voz dele não era para se esconder. A voz dele era para Adão aparecer. Aí acontece, olha só. Deus disse assim. Deus permite, Samuel, Adão falar. É, tá bom. Adão é meio covardinho. A mulher que tu me deste. É uma verdade também, né? Que Adão não pediu. Foi Deus que disse, não é bom. O homem é ingrato, né? Que Deus vai preenchendo. E ele diz assim. É, não é. Foi tu que me deu. Quer dizer. É muito sem... Ó. O homem, um homem é a raça mais ruim que tem. Eu, se eu fosse mulher... Mas vocês não vivem sem os homens. Aí Deus falou assim. Ô, eu acho que é, né? Ô, já está mudando o trem, não, né? Sangue de Jesus, hein? Cuidado, vigia. Aí, a Eva falou. Foi a serpente. Quando a serpente... Agora eu vou falar com o Criador. Que moral. A serpente vai falar com Deus. Quando a serpente... Cale sua boca. Você nunca mais vai falar. Porque pra ti não há mais restauração. Se tu não entender essa, eu vou embora. Porque Adão falou e Eva falou. Porque o Cordeiro já estava preparado antes da fundação do mundo. Porque o animal não morre por um animal. Eu estava... Eu estava... Daniel, né? Nome. Ah, peraí. Vou terminar agora. Um minuto. Teve um dia que a própria pessoa trocou o nome dela. A Noemi. Lembra-se? Um minuto. Peraí. Lembra da história de Noemi? A viúva. Três vezes foi no cemitério lá em Moab. Enterrou o marido depois dos filhos. Que vida difícil pra aquela irmã, né? Interessante que é mais fácil Deus abençoar quem sai da tua terra pra ir pra Jerusalém do que abençoar aqueles que saem de Jerusalém pra ir pra outro lugar. Eles saíram da casa do pão e foram pra uma terra idólatra. Aí morreu. Interessante que quando Noemi volta no capítulo 2, o pessoal diz, ó, Noemi. Ela diz, não, meu nome não é Noemi. Por quê? Porque meu nome Noemi é agradável e feliz. Eu não estou nem agradável. Noemi é aquele crente positivo. Não estou nem agradável e nem feliz. Meu nome é Mara. Estou amarga. Ela trocou o nome. Mas por que que ela trocou o nome? Está em Gênesis. É, Rute 1, 5. Diz assim, ó. Olha minha mão. E assim voltou Noemi sem os seus dois filhos e o seu marido. Vamos lá, como eu brinco com meus carrinhos da Hot Wheels, ó. Eu amo, amo Hot Wheels. Sem os seus dois filhos e o seu marido. Mas pela ordem, então, é errado. Porque quem morre primeiro é o marido. Mas por que que ela fica, a lembrança, ela fica sem os seus dois filhos e o marido? Se o marido, não era pra ser assim, e voltou sem o seu marido e seus dois filhos, pela ordem. Mas não, ela voltou sem os seus dois filhos e o seu marido. É fácil explicar. Porque as lembranças mais recentes são aquelas que mais machucam. A lembrança da perda dos filhos era a mais recente. Ou seja, você não se importa mais com coisas que já passaram de 10 anos, 15 anos. Mais um mês, dois meses. Estou mentindo aqui? As lembranças atrasadas ou longas, a gente até hoje faz piada sobre elas. Mas a lembrança, ela está pesando o coração. Tem gente aqui que as lembranças mais recentes estão te deixando muito ruim. Mas mesmo arrastando, volte. Porque está na hora de voltar. E aí, estou sentindo uma graça. Por quê? Porque é lá em Judá que Deus vai te colocar no início. Porque a Bíblia diz, e voltou no início. No início. Não na metade. Não no final. Porque Deus não vai começar na tua vida no meio. Porque quem começa no meio, fica parte mudada e parte não mudada. E o final? Deus vai colocar Noemi no início. E é o início das... Olha, se tu não entende... É cevada. É o primeiro trigozinho indicando um trigo melhor que vem. Olha pra mim. Primeiro é cevadinha. Choro, angústia, probleminha. Mas quando chegar o milho bom... Se tu crê na Bíblia, Deus já está tirando você do período da cevada. E está te colocando. Cevadinha, você fica catando aquelas coisinhas ali, como ela vai fazer. Mas o trigo melhor. Pode chorar o tanto que você quiser. Porque quanto mais que a gente chora na minha pregação, mais eu me empolgo. O que é o único que pode fazer isso é a Bíblia. Psicólogo não faz isso, terapeuta não... Nada contra. Eu sou pedagogo. Mas ninguém consegue. A palavra de Deus é a verdade. Deus está trazendo essas lembranças difíceis pra você. Mas está na hora de... Deixá-lo. Deixá-las irem. Na hora da tempestade, o primeiro procedimento que os marinheiros fizeram em Jonas... O que é que eles fizeram? Aliviaram o barco. Porque na tempestade o barco não pode ficar pesado, ele tem que ficar leve. Deus está dizendo pra você, joga no mar. Tudo aquilo que a tempestade trouxe. Você vai sair daqui leve. Vitorioso. Diferente. Cheio. De paz. De paz. Oh, eu estou sentindo uma graça. Levante a mão, levante a mão que eu vou profetizar. Hoje Deus vai arrancar do teu coração. Todas as lembranças que te ferem, que te machucam. Que te anulam. Que te deixam apequenado. Oh, as. Luanayuna. Você vai reagir. Você vai voltar. Primeiro é a cevada, mas olha o trigo bom vai chegar. E esse negócio de mara não é o teu nome. O teu nome é alegre, é feliz. Porque podem trocar o teu nome, mas não vão trocar a tua fé, não vão trocar a tua comunhão. Eu estou sentindo uma graça. Deus sabe quem você é. Deus conhece o teu coração. Um minuto eu termino. O senhor não está aí? O senhor está aí, né? Oh, promoção no cativeiro. Amém? Troca o nome, mas não troca a identidade. Ah, mas... Uma coisinha que vem aqui. Isso é no capítulo... Aí no capítulo 3, o Nabucodonosor diz, bom, eu troquei o nome, eles não reclamaram, agora eu posso trocar o Deus deles também. É por isso que o capítulo 3 é a troca do Deus agora, porque o 1 trocaram o nome. Aí eles não se importaram. Mas quando foi para trocar o Deus, ele falou, olha, o nome tudo bem, mas Deus não. Fique sabendo que o Deus que nós servimos, ele vai nos livrar da tua mão e daquela fornalha. Oh, aleluia. Mas é outro dia a gente vê. Aí, a última lição. Cansaram, né? Eu também canso. Quando esses rapazes foram chamados, o texto diz que por um espaço de três anos, diga, três anos. Três anos. Daniel capítulo 1, versículo 5, diz que esse período de treinamento duraria três anos. Olha, viu, a exigência. Eu sou meio birrado. Eu posso falar um negócio? Eu sou meio birrado. Eu estou tentando estudar teologia desde 1988. Aí, o camarada hoje estuda um mês, um mês, um mês, pela internet. Aí, bota o anelão e fica. Olha, eu acho que... Olha só. É que eu não viajo mais. Essa praia, esse sistema aí, eu estou com outras coisas na mente. Mas um camarada foi me impressionar. Aí, o pastor disse, vamos, vem, irmão, vem fazer uma oração. E pra ele me impressionar, ele orou assim, ó Deus, da ursa maior, da ursa menor. Eu digo, pera, como? Ursa. Ursa maior. É negócio de astro, esse negócio. Depois eu fui no dicionário, eu descobri. Mãe, pra quê? Nosso Deus, ele é tão sábio. Ele é tão simples. Jesus, quando ele queria pregar, ele disse assim, ó, bem-aventurados os pobres. Olha só. Ninguém quer essa mensagem hoje, quer? Onde já se viu, tu olhar, e a palavra pobreza ali, traz uma ideia de esmola. Tu chega com quem está pedindo esmola, diz, ô, tu é bem-aventurado. Tu não faz isso. Mas Jesus fez. Então, é... Tem que se preparar. Esse negócio, eu vou falar, não posso mais voltar, mas tudo bem. Não, porque eu vou abrir a boca e Deus vai dar. Vai dar mosca, vai dar vento. Essa rapaziadinha hoje que quer pregar, é um barulho, é uma loucura. É cadeira voando. E me, 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 me... Peraí, é Bíblia. Vamos levar lá a sério. Vamos pregar Bíblia. Aí, um camarada desse pra mim, eu não leio o livro. Eu digo, é por isso que o teu ministério é desse jeito. É, nós vai, nós é, nós tem. Nós vai conseguir. É, é, para com isso. Tem que ler, se esforçar. Tem que fazer curso. Não, porque a letra mata. Que letra? A teologia é a lei que mata. E mata mesmo. Mas a graça da vida. Tem que estudar. Tem que aprender. Olha, irmão, como é que eu carrego esse livro e não sei o que é isso? Você conhece o teu celular, mas não conhece a Bíblia. Claro, eu também sei que tem texto na Bíblia que, por exemplo, aonde se alega a ler do Mateus 1? Quem se alega a ler do Mateus 1? Em genealogia. Deu? Que canseira dá, não dá, irmão? Vamos ser sinceros. Você fala língua estranha quando tu lê Mateus 1? Dá uma... É, gostou, né, irmão? Dá uma canseira. Mas por que que tem? Porque Mateus, ele quer dizer que Jesus tem história. Quando Deus se apresentou a Moisés, ele se apresentou como Deus de história. Se eu sou o Deus de Abraão, aí Moisés disse, é, o patriarca de Isaac e de Jacó. Deus tem história, Deus tem família. Por que que ele se apresenta como Deus de família? Porque Moisés não foi criado na família dele. Aí Deus disse, eu vou te mostrar que quer ter uma família. Eu tenho. Vou terminar agora. Deus disse assim pra Moisés. Tira as alpacas dos teus pés, porque o lugar é santo. O original da Bíblia não é que o lugar é santo. O original diz assim, aonde Deus está, o lugar torna-se santo. Aí alguém diz, é, Deus pediu pra tirar a sandália, porque ainda fazia parte da sandália que Moisés já usava no Egito. Quarenta anos, meu irmão. Que sandália é essa? Nem havaiana. Pegaram ou não? Ai meu Deus, tô me doendo tudo aqui. Que sandália, quer dizer, é, olha pra mim. Quando Moisés vivia no Egito, todas as vezes que Moisés ia adorar as divindades do Egito, a lei dizia, tire a sandália porque você não pode levar pozinho aonde você está, pro lugar onde a divindade está. Deus vai falar na linguagem que Moisés sabia. Deus vai falar na linguagem que Moisés conhecia. Porque Deus quer se apresentar como Deus, mas o verdadeiro. Aí quando ele disse, tira a sandália, Moisés diz, ah, ele é divindade. Tem que estudar. Os japáss iam se preparar há três anos, mas eles tinham que estudar o aramaico. É a língua dos caldeus e perpassou até em Jesus. O hebraico foi esquecido. Eles tinham que aprender tudo. Só que o texto diz que eles tinham que comer a comida lá do rei. A bebida do rei. E vem lá da macumba. Olha aqui pra mim. Eu sou neto de macumbeiro. Meu avô, não mexe comigo não, hein? Meu avô foi um dos maiores, talvez na geração dele o maior, o velho Jorge. E eu era gurizinho, o meu aniversário é 28 de setembro de 1900. Então, meu avô, ele me levava pro Congá. Congá, eu ganhava bolinhas, sabe aquelas bolinhas de gude, aquela coisa toda. E eu via lá o meu avô fazendo. E olha, a minha família é meio complicada. Minha mãe lida do ciclo de oração. Meu pai não é crente e meu avô macumbeiro. Era assim minha família. Minha mãe batia joelho, meu avô, meu pai batia copo e o meu avô batia tambor. Essa piada até eu gostei, eu vou rir. Eu gostei da piada, eu vou anotar. Então, todo mundo batia coisa lá. Só que minha mãe tinha medo do meu avô. E o meu avô gostava de mim. Porque eu sou nascido no dia de Corme Damião. Aí ele fez o cálculo lá e disse, o Júnior vai levar... Já imaginou eu, macumbeiro, irmão? Olha que loucura. Só que a minha mãe dizia, olha, Deus disse pra mim que tu vai ser pregador. Aí o meu avô dizia, Deus não, né? O Deus dele... Aí ficou aquela... Pregador, macumbeiro. Pregador, macumbeiro. Pregador, macumbeiro. Ficou aquela loucura. Quem venceu? Pergunta quem venceu. Claro, eu tô aqui. Venceu quem ora, é claro. Venceu quem... Venceu quem ora. Aí o que que acontece? Eu vi o meu avô fazenda. E é interessante que morava minha tia, meu pai e meu avô. Era uma casa só dividida. Parede com parede. E eu via muitas coisas. Quando eu leio esse texto, eu me lembro do meu avô. Daniel disse assim, olha, é o seguinte. Eu não podemos comer porque... Pare de pregar que Daniel era vegetariano. Pare com isso. Pelo amor de Deus. Não pegue um texto isolado e crie uma teologia. Ele não queria comer. Que era comida. Aonde que é judeu é vegetariano. Para com isso. Aí Daniel disse assim, nós vamos... E no espaço de dez dias. Eu finalizo agora. No espaço de dez... De dez... Nós vamos comer só legumes. Quem gosta de chuchu, levante a mão aqui. Meu Deus, vocês são igual eu, né? Tudo pobre. Eu, quando eu entrei em Pindamonengaba, era chuchu de manhã, chuchu à tarde, chuchu à noite. Chuchu... Eu, eu, eu... Pergunte se eu gosto de chuchu. Não! Achei horrível. Mas só tinha chuchu. Era chuchu. Churrasco de chuchu. Chuchu cozido. Chuchu ao molho. Era ruim demais. Mas chuchu tem vitamina. A, água. B, bagaço. C, casca. Tá bem? Quem... Se você comer só alface, você cai na rua. Então não tem esse negócio de dizer que Daniel... Ele comeu e falou, não. É a fé de Daniel. Era a fé de Daniel. Não é alface. Não é chuchu. Porque chuchu não sustenta nada, meu irmão. É a fé e o compromisso de Daniel com Deus. Aí o camarada vem querer me convencer, irmão. A gente tem que comer. Que? Come carne, sim. Para com essa história. Só que ele não podia. Aí o que acontece? Dez dias. O Aspenaz, ele disse, faça isso. Eu termino. Fechei a bíblia. O Aspenaz disse, não sei. Pode fazer. E ó. Um, dois, três. E comi, e comi. Faz, faz, faz. Então, para três dias. Tá vendo o Aspenaz. Olha lá o Daniel. Não é Daniel, né? Alberto Sazar, né? Corado. Todo mundo bem. Os outros anêmicos. Era para durar três anos. Mas em dez dias resolveu a coisa. Não, você não entendeu. Tchau. Não, não. Vocês não querem, irmão. Eu também canso às vezes, irmão. Se demorar muito. Duas horas de mensagem é uma loucura. Para que isso? Isso é ruim. Porque a gente começa a despregar o que a gente começou a pregar. Por isso que eu vou acabar agora. Senão eu vou começar a despregar. É verdade. Eu sou pedagogo, eu saio do trem. Mas aquilo que era para durar três anos, em dez? Essa é a palavra de Deus para nós. Aquilo que estava decretado para três anos, a promessa para três anos, a porta só ia abrir em três anos, a cura viria só em três anos. Deus, 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 o rei maior do que Nabucodonosor, ele está abreviando. Deus, 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 o rei maior do que Nabucodonosor, ele está abreviando. Sabe por quê? Porque olhe bem para mim aqui. Ninguém aqui, ninguém aqui aguenta mais três anos. Eu não aguento mais três anos de pandemia. Eu não aguento mais esse trem. Eu não aguento mais. Ah, o que dá? Não! Eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais ficar com a enfermidade mais três anos. Ninguém mais aguenta aqui. Se você disser, você está mentindo, você sabe que você não aguenta mais. Esse negócio, não, eu disse, não é verdade. Não se mostre forte sendo que você não é. Nós somos humanos. Nós não aguentamos mais. A igreja não aguenta mais ficar mais três anos nessa ladainha. Você não aguenta mais três anos na... Acabou. Como profeta da Bíblia, da palavra, aqui, ó. Essa palavra não é minha. Eu não estava lá quando ela foi escrita. Mas aquilo que era para três anos, conte a partir dessa noite, Deus vai te dar em dez dias. Deus vai te dar em dez dias. Aleluia! Oh, vá ficando de pé dando glória a Deus. Vá ficando de pé dando glória a Deus. Diga para o teu irmão, Deus está abreviando essa porta. Diga para ele, Deus está abreviando a sua vitória. Não é mais três, é dez. É dez. É dez. Não, eu vou falar no dez até você dar glória. É dez. É dez. Quem está esperando que você só vai melhorar daqui a dez, a três anos, vai ficar chocado. Porque em dez dias a parada será resolvida. Olha, quem me conhece sabe que eu sou é de Bíblia, mas também sou do meu sou. Aquele documento que estava engavetado, Deus vai colocar em cima da mesa esta semana. E o Efatá é dez dias, então fechou a parada, nem sabia disso. Começa a louvar, começa a glorificar, começa a dar brado de vitória. Porque pode ser três anos para o ímpio. Ah, o senhor é ruim? Não. Mas para ele sim, mas para crente, para fiel, para quem está pagando o preço. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala para o irmão aí, fala para o da direita e para a esquerda. Diga para ele, começa a contar hoje. É contagem regressiva. E não vem com dor de cabeça, não, porque a na dor cura. É porta grande, é coisa grande. Não vem com ninguém dizer, não que eu resolvo isso aí. Ah, mil reais o pastor te empresta. É coisa grande. É coisa grande. É coisa para assustar. Porque o Deus da igreja, é o Deus da igreja. Ele tem poder de mudar. Aquilo que está embaixo vai ficar em cima. Podem até comprar para ir para pegar o documento e arquivá-lo. Podem até pagar, mas Deus não vai deixar você envergonhado. Porque às vezes pagam aí alguns corruptos para engavetar o documento. Engavetam, pagam, compram, eles se vendem. Não todos, mas alguns. Mas pode entrar dinheiro. Pode entrar tambor. Pode entrar batida. Pode entrar o que for. Pode sapo no... O nome na boca do sapo ou o sapo na boca do nome. Não me interessa. Pode ser. Pode vir as forças. Pode vir, irmão, o Deus da Bíblia. O Deus do Efatá. O Deus da igreja. Ele é muito grande. Ele é tão... A gente não sabe nem entendê-lo. Ele é simplesmente extraordinário. Pode vir. Mas Deus está dizendo que a vergonha não é para a tua casa. A vergonha não... Levante a mão que eu vou profetizar. A vergonha não é para você. E através da tua fidelidade, Deus vai alcançar aquele que não tem fidelidade na tua casa. A vergonha não é para a tua casa, Deus vai alcançar aquele que não tem fidelidade na tua casa. A que está tirando o teu sonho. Aquilo que está tirando a tua paz. Aquilo que está tirando a paz do teu marido, da tua esposa, dos teus filhos. Mas pensa nisso. Não pensa em coisa fácil. O Senhor está dizendo. Daniel disse para o Aspenais. Dei-me dez dias. Deus honrou isso. Creia, irmão. Creia. E tem mais. Olha só. Quando Jonas ora no capítulo 2. Ele ora os salvos. Ele está no vento do peixe. O peixe não é... Jonas não ora para que Deus tire ele do peixe. Como pregam. O hebraico diz que a oração de Jonas é de agradecimento. Ele está agradecendo. Porque se não fosse o peixe, ele morreria afogado. Então, às vezes, você não está entendendo por que o peixe urbão. É livramento. A água lá é salgada. Se ele fechou essa porta, porque ele tem uma melhor para te dar. A gente precisa entender o negócio. Não... Ai, alguém diz. Ele está orando para Deus tirar porque está lá incomodado. Ele está agradecendo. Porque se não fosse o peixe, nem sobre ele, nós estaríamos falando hoje. E sabe outra coisa. Quem ora é Jonas, né? Mas o texto diz que Deus fala com o peixe. Mas não foi o peixe que orou? E aliás, o peixe, o elemento do ketos, que é o hebraico do peixe. Deus fala duas vezes com o peixe. Jonas 1, 17 e Jonas 2, 10. Mas que peixe privilegiado, né? Que peixão. Peixe, essas são as circunstâncias que te envolvem. O pastor Marcinho disse uma coisa hoje aqui que eu fiquei pensando. Eu não preciso explicar. E é verdade. Às vezes você... Pera aí, Deus tem que me explicar isso. Eu não estou entendendo. Parem com isso. Deus não fala contigo, mas está falando ao mar. Deus não está falando contigo, mas está falando ao vento. Deus não está falando contigo, mas está falando no coração do teu patrão. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Alepa! Deus abençoe vocês. Obrigado.